No vídeo de hoje, vamos falar sobre um chá. Esse chá você só vai precisar de apenas três ingredientes que são simples. Com certeza tem aí na sua casa. Um desses ingredientes são as folhas de louro, a banana e vamos utilizar também uma cebola. Esses normalmente não são ingredientes utilizados em chá. Mas esse chá aqui você vai gostar muito, principalmente das propriedades que cada um desses ingredientes possui. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Aí é claro, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Nos comentários aqui embaixo, você pode deixar a sua opinião sobre a dica do dia e dar sugestões de vídeos novos. Vai ser muito bem-vindo às sugestões de vocês e às suas dicas. Estou sempre lendo os comentários e procurando trazer o conteúdo que vocês me pedem, tá bom? Vamos utilizar aqui, como vocês podem ver, as folhas de louro seca, mas que você pode utilizar as folhas de louro fresca também, tá? É a mesma quantidade, não tem problema nenhum. Vamos utilizar também uma banana, que pode ser qualquer tipo de banana. Se ela for muito pequenininha e você quiser usar duas, também pode fazer isso. Outra coisa também importante é que a gente vai utilizar ela com casca e tudo, tá? A gente não vai tirar a casca da banana. E ela pode ser verde, caso a sua banana esteja verde. Só que ela verde, ela possui algumas propriedades que vão se perdendo conforme ela vai amadurecendo. Então, para algumas situações, ela pode ser a mais indicada, tudo bem? Vamos utilizar a cebola e também vamos utilizar ela com casca e tudo. Vamos utilizar apenas metade dela. Se a sua for muito pequenininha, pode utilizar uma inteira, tudo bem? Deixa aqui nos comentários se você já fez algum chá com esses ingredientes e o que achou deles. Se você gostou do resultado final, se você gostou dos benefícios que o chá te propôs. Muita gente utiliza mais a cebola e as folhas de louro como tempero e acaba deixando de lado para fazer chá ou até mesmo xarope. Eu já gravei vídeo aqui ensinando a fazer xarope com essas folhas aqui, que é muito bom para a gente utilizar no inverno. Para nos proteger de várias condições que afetam o nosso sistema respiratório. Eu coloquei aqui três folhinhas de louro, tá? Agora eu vou cortar aqui a cebola e já vou pôr junto também. A cebola possui nitratos e alguns ácidos sulfúricos. Os nitratos é excelente para a nossa saúde cardiovascular, ajuda a proteger o nosso coração, além de diminuir o colesterol ruim e a pressão arterial elevada. Os ácidos sulfúricos ajudam a alimentar as bactérias boas no nosso intestino e com isso prevenir vários tipos de desconfortos intestinais, como acúmulos de gases, dores abdominais. Ajuda até a combater desenterias, que pode acontecer caso a gente coma alguma coisa que não nos caiu muito bem e que pode acabar também prejudicando a nossa flora intestinal. A cebola é muito boa para regular isso. Outra coisa também que a cebola pode ajudar bastante é cuidar da nossa saúde da pele e do cabelo. Eu tenho uma dica muito especial que eu utilizo para ajudar a clarear o meu cabelo. Deixar ele com uma tonalidade mais clara e ajudar a encobrir os fios brancos. Quem pensa que fio branco é só para a pessoa mais idosa, não é não. Eu com menos de 30 já tenho cabelos brancos, por isso eu uso essa misturinha. Se vocês quiserem saber qual é essa misturinha que eu faço com a cebola, só deixar bastante comentário aqui embaixo que eu trago para vocês, ok? A banana, por possuir bastante potássio também, ela é excelente para cuidar da nossa saúde cardiovascular e da nossa saúde muscular. O potássio ajuda a relaxar os músculos e dessa forma ajuda a conter rigidez muscular e até mesmo dores. Ela ajuda com que o nosso músculo se recupere mais rápido, sem falar que ela dá muita energia para o nosso corpo. Ela possui carboidrato e esse carboidrato se converte em energia, o que torna o nosso dia um pouco mais animado. Outra coisa que ela também pode fazer é cuidar da nossa saúde mental e melhorar o nosso humor. É uma fruta muito querida por muitas pessoas. Todo mundo que eu conheço gosta de banana. E vocês, gostam de banana? Conhece alguém que não gosta? Então manda esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que essa opinião vai mudar rapidinho. Pois a banana é um grande aliado para a nossa saúde. Ela ainda cuida da nossa saúde intestinal, combate prisão de ventre por conta da fibra, ainda nos traz saciedade. Caso a gente esteja com aquela fominha do mal, que não é a hora ainda de comer, a gente come uma banana. Ela vai ajudar a satisfazer essa vontade. Outra coisa sobre a banana é que ela é uma fruta muito versátil. Podemos consumir ela de diversas formas. Através de sucos, vitaminas, chás. Ela serve ainda como adoçante natural para chás e sucos que tem um sabor não tão agradável assim. Então tem várias opções de você consumir a banana aí na sua casa. Não deixa ela de fora, hein? Agora vamos colocar aqui cerca de 450 ml de água. E vamos levar ao fogo para ferver, tá? Eu coloquei 450 ml de água, que é a quantidade de água que a minha xícara comporta, tá? Mas você coloca a quantidade de água que a sua xícara que você tem aí na sua casa comporta. Isso daqui é para uma xícara só de chá. Então vamos lá colocar no fogo e levar para ferver por 10 minutinhos. E o nosso chá, ele já está pronto, tá? Já tirei ele do fogo, já tem uns 5 minutinhos. Eu deixei só ele esfriar um pouco e já passei ele aqui para a minha jarra, tá? Esse suco, esse chá aqui, se vocês quiserem, vocês podem guardar na geladeira e armazenar por até 7 horas, tá? Senão, depois disso, ele acaba perdendo seus nutrientes. Aí já não é mais viável vocês ingerirem ele. Outra coisa também sobre esse chá aqui, se vocês optarem por guardar ele na geladeira, não coa ele antes, tá? Deixa ele na geladeira, em um recipiente de vidro e com tampa, desse jeito aqui, sem coar e nem nada. Só coa na hora em que for tomar. Experimente ele gelado para saber se vocês vão gostar, tá? Ele quente tem um sabor e ele gelado tem outro sabor. Então experimente das duas formas para ver qual você mais vai gostar. Se vocês quiserem também bater tudo isso aqui no liquidificador, vocês também podem fazer isso também. Eu prefiro coar. Quando eu bato ele no liquidificador, fica um sabor muito forte de cebola. E como eu não sou muito fã de cebola, então eu não gosto muito. Eu prefiro coar ele assim, que aí fica só mais o sabor... Fica um pouquinho do sabor da cebola, mas também tem a folha de louro e a banana, que eu já gosto bastante. Vocês já experimentaram esse chá aqui? Deixa aqui nos comentários. Me fale se você tem o hábito de adoçar ou seus chás ou seus sucos, tá? Eu normalmente não adoço. Mas alguns eu ainda acrescento uma colherzinha de chá de mel, quando eu vejo que o mel é puro mesmo. Caso contrário, eu não utilizo nada para adoçar. Vocês podem utilizar o mel ou outra coisa que vocês já estejam acostumados a usar, ok? Mas experimente ele assim, às vezes vocês gostam. Gosto de tomar esse chá aqui alguns minutos antes de deitar, mas às vezes à tarde também eu tomo ele. Gostei bastante de ter vocês aqui comigo. Quero agradecer a presença de vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Quero agradecer também por já terem deixado o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar ele com todos seus contatos do WhatsApp, seus amigos e familiares, para incentivar a todos a melhorar a saúde de forma natural. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã com mais uma dica incrível. Tchau!